Luz Na luz Da anunciação Ação De uma paixão Tanto tempo no mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempo só Tempestade Ao passo Da eternidade Olhos claros Vem me clarear E a pureza vem me Purificar Vem matar A saudade Ao passo da eternidade Quis O mundo uma vez Quis Ah, eu tive o que quis Você Tinha Eu tive o papéis E agora Foram seus anéis Tanto tempo no mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempo só Tempestade Tempestade Ao passo da eternidade Olhos claros Vem me clarear E a pureza Tempestade Tempestade A saudade Ao passo da eternidade Ao passo da eternidade Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo procurando alguém Tanto tempo procurando alguém Tempestade Tempestade Ao passo da eternidade Olhos claros Vem me clarear E a pureza Tempestade Vem matar A saudade Ao passo da eternidade Tanto tempo Tanto tempo No mar errei Tanto tempo procurando alguém Tempestade 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 Tchau, tchau!